Bandeirante 720 Política com Fernando Mitri Na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara estão quatro propostas que limitam o poder do Supremo Tribunal. Aí tem matéria que sugere boas discussões. A limitação das decisões monocráticas é uma delas. Responde a uma velha e pertinente avaliação crítica do excesso de decisões individuais na Corte. Às vezes alguém lembra de dizer que ali parece que temos 11 tribunais. Faz todo sentido o debate sobre esse assunto, com a ressalva de que desengavetar matérias contra o Supremo como retaliação é mau caminho. Que fica pior, podendo se tornar trágico quando a própria matéria não faz sentido. Não tem lógica, como essa PEC que prevê poderes ao Congresso de derrubar decisões, sentenças do Supremo. Aí é preocupante, como avaliei e concordei com o ministro Gilmar Mendes no Canal Livre. E nem é preciso citar Rui Barbosa para fazer a contestação a essa proposta, que nesse momento está neutralizada por um pedido de vista.